Fala aí Fernando. E aí, beleza? Tudo certo? Tamo aqui na praia de... Ramada. Ramada? Ramada. Ramada. Logo Ramada. Tem um pau no cu que trabalha aqui, a gente chama Ramada. Só lembrar dele. Aí Kimura, aparece também aí. Mura também. Aí Roberto, você tá filmando aí não? Ah, nem sei, cara. Umas paradas malucas aqui. É nóis aqui. Nóis aonde, cara? Não é? O que foi, Fernando? Não vi. O que que foi? Beijo pra mim. Tchau, tchau, tchau.